Esse é o principal topo de linha da série Edge da Motorola, o Moto Edge 50 Ultra. Como um smartphone topo de linha e com uma câmera top, ele se compete com a concorrência? Meu nome é Diogo Felipe e vamos descobrir tudo nesse vídeo. Essa opção de couro vegano também é bastante prêmio. O acabamento do EcoCouro é muito bom, macio e com a sensação de couro. O telefone possui uma moldura fina e fosca feita de alumínio. E no geral, a pegada é boa, ele é robusto e com excelente aderência. E como esperado de um telefone topo de linha, o Edge 50 Ultra possui uma classificação IP68 para resistência à poeira e água. E significa que se cair em água ou algum outro líquido, não terá problemas com seu smartphone. A tela do Edge 50 Ultra é basicamente a mesma do Edge 50 Pro. Um OLED de 6,7 polegadas com resolução de 1220 pixels e taxa de atualização de 144 Hz. A tela é protegida pelo Gorilla Glass Victus, que é ligeiramente curvada nas bordas. Com 446 pixels por polegada, a tela é bastante nítida e contrastante. Há suporte também para vídeos HDR10+, mas não para Adobe Vision. E de fato, a tela é top para consumir seus conteúdos de vídeos, redes sociais, edição de fotos e vídeos e jogos também. E essa tela é bastante brilhante, podendo chegar em cerca de 500 nits com controle de brilho manual. E ela pode aumentar no modo de brilho automático para até quase 1500 nits, se necessário, obviamente. E a taxa de atualização de 140 Hz dessa tela proporciona um pouco mais de suavidade do que na típica 120 Hz. Porém, só está disponível quando você seleciona a opção de alta taxa de atualização nas configurações. O modo automático chega a 120 Hz no máximo. De qualquer forma, ela pode reduzir para 60 Hz automaticamente, quando em modo de espera para economizar energia. E para desbloquear o smartphone, o Edge 50 Ultra possui um leitor de impressão digital sobre a tela, que é super rápido e bastante confiável e quase não há falhas. E ele também traz opções de 512 ou 1 TB de armazenamento interno UFS 4.0. Tem uma velocidade top de gravação e leitura de dados, porém ele não traz a famosa entrada para cartão de memória, né pessoal? E os novos telefones da Motorola vêm com experiência de software chamada HelloY, que roda sob o Android. Como antes, é similar ao Android puro, mas com alguns recursos personalizados da Motorola, que fica ali organizado no aplicativo Moto. Esse hub de aplicativos Moto foi redesenhado para HelloY. Está melhor organizado e tudo é feito para ser visto em uma única página, sem a necessidade de rolagem ali para procurar alguma coisa. E toda a funcionalidade da antiga interface da MotoY ainda está lá. Uma nova novidade é que o Edge 4 e o Moto Connect foram substituídos pela nova interface Smart Connect. É muito similar ao Edge 4, exceto que inclui um hub de compartilhamento adicional, além de um painel de exibição separado pelo qual você pode se conectar a um monitor externo. Tem também personalizações extras disponíveis, com a opção de papel de parede gerado por IA, o que é bem bacana e sai um pouco do padrão, ainda mais se você gosta de personalizar o seu smartphone. Em termos de suporte de software, a Motorola promete 3 anos de atualização do sistema operacional e 4 anos de patch de segurança para o Edge 50 Ultra. E confesso que isso é pouco. Um smartphone desse preço e pelo processador presente nele, poderia vir no mínimo com 4 ou 5 anos de atualizações. Mas aguardar para ver, quem sabe a Motorola comece a mudar isso. E o Edge 50 Ultra não traz o processador Android topo de linha, mas sim o novo Snapdragon 8S Gen3. Ele também é construído em um processo de 4 nanômetros, mas está abaixo em termos de desempenho. No entanto, podemos dizer que o desempenho é de nível de flagship, de topo de linha. É algo entre o Snapdragon 8 Gen 2 e o Snapdragon 8 Gen 3. E confesso que é mais do que suficiente para multitarefas, jogos pesados e uma experiência de usuário vai ser bem bacana nos aplicativos do dia a dia, como aplicativos de vídeos, redes sociais e demais mídias. E um outro ponto é que em números de benchmark são significativamente melhores do que o Edge 50 Pro, que usa o Snapdragon 7 Gen 3. Em termos de gerenciamento térmico, o Edge 50 Ultra não faz um excelente trabalho, mas é ok para um smartphone topo de linha e o que ele entrega. E resumindo esse ponto, você terá um smartphone top, que vai rodar seus jogos super de boa, na mais alta qualidade possível que ele conseguir rodar. Vai ser uma experiência muito bacana. E para aplicativos do dia a dia, redes sociais, aplicativos de vídeos, edição de foto, edição de vídeos também, vai ser super de boa. E com certeza não terá engasgos ou travamentos. Realmente o desempenho aqui é muito top. E para alimentar tudo isso, ele traz uma bateria de 4.500 mAh e tem uma vida útil de bateria bastante bacana, trazendo um desempenho top em testes de chamadas e streams e foi bem em navegação na web e jogos. Mas como eu sempre falo aqui no canal, bateria é bem subjetivo e depende muito do padrão de uso. Nível de brilho de tela se usa mais em redes sociais, vídeos ou até mesmo em uso de GPS intenso. Mas posso dizer que dá para passar o dia todo fora da tomada com uso mediano para pesado. Mas caso a bateria esteja quase acabando, ele traz um carregamento super rápido de 125 watts. E o carregador também vem na caixa. E o smartphone é capaz de recarregar cerca de 0% a 81% em cerca de 15 minutos. E uma carga completa em pouco mais de 20 minutos. E ele também tem suporte para carregamento sem fio rápido de 50 watts e carregamento sem fio reverso. Ele não traz um carregador sem fio na caixa e deixo aqui na descrição baterias que fazem carregamento rápido e tem também opções de carregamento sem fio. E isso ajuda bastante quando você estiver em locais longe de tomadas ou em algum transporte público, por exemplo. Já em câmeras, o Edge 50 Pro traz uma câmera principal de 50 megapixel, uma câmera telephoto de 64 megapixel com zoom de 3x e uma lente ultra-wide de 50 megapixel que traz um foco automático. E durante o dia, a câmera principal do Edge 50 Ultra captura fotos tops. Ela tem muito destaque graças ao contraste relativamente alto e cores bem vibrantes. O nível de detalhes é muito bom e diríamos que a reprodução de texturas finas do Ultra é um pouco mais natural do que vimos lá no Edge 50 Pro, que inclusive tem vídeo aqui no canal. E o Edge 50 Ultra possui uma configuração no visor que permite aplicar diretamente o processamento de aprimoramento do Google Photos. Como resultado, você tem uma saturação aumentada. No entanto, se você fotografar dessa maneira, não salvará uma versão não aprimorada no lado, caso queira uma, por exemplo. E fotos em baixa luz da câmera principal têm uma faixa dinâmica muito boa, excelentes detalhes e um ruído bem controlado. Um ponto é que a reprodução de cores poderia ser melhor. E quando se trata de gravação de vídeos, o Edge 50 Ultra não produz a mesma alta qualidade das fotos. As filmagens em 4K da câmera principal são muito nítidas, trazendo um resultado excessivamente processado. Continua com boa reprodução de cores e dá uma ampla faixa dinâmica também. A estabilização eletrônica não pode ser desativada e ela vai estar aí sempre presente. Já a câmera telephoto, a qualidade das fotos com zoom de 3x é respeitável. Tem muitos detalhes finos e, embora traga um pouco de ruído, você pode usar a câmera telephoto para fazer fotos mágicas. Mas essa implementação não é lá aquelas coisas. O telefone prefere mudar para um recorte da câmera principal antes de alcançar uma distância mínima de foco com a câmera zoom. Você pode se aproximar mais do assunto ao mudar para o modo Pro, mas perde um pouco de processamento de imagem e a qualidade não fica lá tão boa. E tem um botão de zoom de 6x que pode ser usado. E os resultados dessas fotos não são exatamente nítidos, mas são detalhados e até dá para usar. Já em baixa luz, as fotos com zoom de 3x têm muita saturação de cores, ao contrário da câmera principal. O balanço de branco pode sair um pouco mais quente também. O detalhe é muito bom e a faixa dinâmica é novamente ótima. Os vídeos em 4K da câmera telephoto são ok no geral, mas tem um pouco mais de suavidade. Agora a câmera ultra-wide, as fotos durante o dia são muito boas. A reprodução de detalhes é um pouco mais artificial do que nas outras duas câmeras, mas ainda assim é boa para uma câmera ultra-wide. E as cores e a faixa dinâmica também são ótimas. O foco automático permite algumas fotos bem de perto naquele modo macro. E caso você ative o modo macro, tem um pouco de zoom digital aplicado também. Os resultados não são mais nítidos, mas também não são ruins. Já em baixa luz, a câmera ultra-wide faz um bom trabalho. Os detalhes são um pouco suaves e com exposição bacana e a faixa dinâmica também é ampla. E o balanço de branco aqui também tem de ser um pouco mais quente. Os vídeos em 4K da câmera ultra-wide são ok também para esse tipo de câmera, mas novamente traz uma nitidez excessiva. Também dá para notar que as cores são um pouco diferentes da câmera principal. E a câmera frontal tem 50 megapixel, tem foco automático, a qualidade é top e com excelente detalhe. E esse é o modo TOE de 50 Ultra. É premium em todos os aspectos e comparado com outros topos de linha, você pega um design premium e bem único. Uma experiência de software próxima do Android puro e carregamento super rápido com um carregador que ainda vem na caixa. A principal desvantagem aqui é que a qualidade de gravação de vídeos poderia ser melhor, mas se isso não incomoda você, então o Edge 50 Ultra é uma boa pedida que vale a pena considerar. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido e gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!